E aí galera do canal Orca na Garagem Aqui está mais um canteiro Feito Uma fita de gotejamento Espaçamento correto de uma linha para a outra Distância de uma muda entre a outra É de 12 Fiz um palanquinho aqui Com três pedaços de madeira Afinei a ponta e finquei no chão Bati com a marreta Coloquei uma torneira de quintal Um pedaço de cano Pulei pileno Aqui eu coloquei um cotovelo Aqui eu usei um T Outro T Outro T E um cotovelo Deixa eu ver se consegue Pegar o gotejamento Vou abrir aqui Conforme eu abro aqui Começa a gotejar Vocês percebam que Está gotejando Tem oito metros no canteiro Muito legal Aqui eu consigo Maneirar O gotejo Por minuto Tudo Gotejando O sistema meu Ficou perfeito Não tem erro Se vocês for fazer Na sua casa Agora eu vou fazer A plantação Colocar as mudas E eu volto a mostrar Para vocês Está feito o plantio Galera Galera Está feito o plantio O gotejamento O gotejamento Muda De chicória De chicória O meu plantio O meu plantio E vai embora O canteiro Colocar aqui E colocar aqui Olha aqui O remendo Que eu fiz Aqui É uma mangueira Está vendo Um pedaço De mangueira Esse pedaço Aqui de mangueira Pode reparar Para vocês verem Como fazer O reparo Na mangueira De gotejamento Simples e fácil Olha que bonito Que ficou O prontio Pessoal O prontio O prontio logo logo vai ter e não compartilhe fácil fácil, vai faltar fazer esse canteiro com fita de botejamento por gravidade, está aí. Um abraço a todos e vem todos com Deus. Um abraço a todos.